Olhando aqui para esse ato, eu vejo um mosaico de histórias, de sentimentos, um mosaico de força, e esse mosaico expressa o que nos unifica. Nós somos unificados aqui em defesa da vida, da democracia, da liberdade de expressão e na superação dessa tragédia. Nós estamos vivendo uma tragédia humana que nós queremos superar. Felipe, eu acho que você falou algo muito importante. A estar com você para espalhar o medo, o medo e o recado de calem-se. Por isso a estar com você. E eu acho que a gente precisa enfrentar isso dessa forma, dessa forma ampla e dessa reação forte. Porque nós temos no Congresso, desde 2015, um projeto meu e do Adi, acabando com a Lei de Segurança Nacional, que nunca foi pautado. Esses entulhos que vão ficando e que a gente nunca consegue pautar e que é utilizado para tentar equalizar isso mesmo. Quer dizer, o Daniel Silveira é preso na forma da Lei de Segurança Nacional e o Felipe Neto tentam enquadrar na Lei de Segurança Nacional. É bom que a gente compreenda que genocídio não é uma invenção do Felipe. Genocídio é um crime tipificado no arcabouço nacional e internacional. E no Brasil também. Isso é crime e está tipificado. E é a palavra correta para Bolsonaro. Ele é um genocida. E nós temos que repetir isso o tempo inteiro. Por isso, toda a solidariedade, Felipe, desagrava você e todos que se manifestaram e se manifestam com a palavra correta em relação a Bolsonaro. E o segundo aspecto, Fernanda, é dizer o seguinte, essa desumanidade, essa falta de empatia, de compaixão e todos os crimes que o manifesto listou aí, exigem sim a CPI. Essa CPI que é um direito do Congresso, mas muita gente não assina ou porque é base do governo ou porque ainda não conseguiu se descolar dela por interesses fisiológicos e outros interesses da agenda econômica do governo. Mas eu acho que a força da sociedade, o empurrão que esses atos vão dando e que a sociedade vai exigindo, vão acabar por coletar todas as assinaturas necessárias e a gente vai instalar a CPI. E digo mais, eu quero que essa CPI seja o salto para o impeachment. Nós temos que impedir este governo já, em nome da vida, em nome do povo brasileiro, em nome da democracia brasileira. Nós ultrapassamos todos os limites da desumanidade no Brasil. Eu trabalhei vários anos em UTI e não tem morte pior do que a morte por sufocamento, a morte por asfixia, a morte por falta de oxigênio. É algo terrível de se ver e terrível de ter famílias que saibam que um familiar seu está morrendo por falta de oxigênio. É a CPI já e a possibilidade que essa CPI nos possibilite fazer o impedimento deste governo que já cometeu crimes demais em cima do povo brasileiro, em cima desse Brasil tão desigual que precisa superar essa fase da tragédia e do fascismo aqui. Muito obrigada, Fernanda. Estamos juntos.